Olá, espectadores do canal Pensarte Artesanato! Espero que curtam o vídeo de hoje. E não esqueça, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe e, se quiser, você também pode deixar os seus comentários e sugestões aí embaixo. Agora, vem comigo! Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra do artista Piet Mondrian. Pieter Cornelis Mondrian, conhecido como Piet Mondrian, foi um pintor holandês nascido em 1872 na cidade de Amesfort, na Holanda. Apesar de ter se formado em desenho técnico, resolveu estudar artes em 1892 na Academia de Belas Artes de Amsterdã. No início de sua carreira, seus primeiros trabalhos eram figurativos, os quais retratavam paisagens como moinhos, fazendas e árvores, dentre outras coisas. Neste período, os artistas que mais o influenciaram foram Vincent van Gogh e Georges Serrault. Em 1912, muda-se para Paris, na França. Três anos depois, desenvolveu o interesse pelo cubismo de Pablo Picasso e Georges Braque. Através da influência do cubismo, as pinturas figurativas vão, aos poucos, se transformando em geométricas e se tornando, assim, abstratas ou não figurativas. Entre 1917 até 1931, Mondrian tentou eliminar a emoção da arte. Chamado de destil, o que significa o estilo, esse movimento de artistas e arquitetos defendia uma arte severa, de pura geometria. Durante o caos da Segunda Guerra Mundial, Mondrian resolveu eliminar as linhas curvas e onduladas presentes na natureza, em favor de um novo estilo chamado neoplasticismo, onde o seu objetivo era criar uma ordem precisa, mecânica e ausente do mundo natural. Mondrian baseou o seu estilo em linhas e retângulos. Ele quis criar uma arte de ordem e harmonia, obviamente, qualidades ausentes no mundo revirado pela guerra. As linhas verticais representavam vitalidade e as horizontais, tranquilidade. O ponto de cruzamento de duas linhas era o ponto de equilíbrio dinâmico. O pintor se restringiu às linhas negras, formando retângulos. Ele usava apenas cores primárias, o vermelho, azul e amarelo, e as cores neutras, o branco, preto e cinza. Mondrian calculava cuidadosamente a colocação desses elementos, criando assim o equilíbrio de opostos desiguais, mas equivalentes. Ele queria, assim, uma arte mais matemática possível, a matriz para uma vida organizada. Vamos observar agora a arte de Mondrian aplicada em vários objetos. Chegou a hora de colocar as mentes e mãos em ação. E os materiais que nós iremos utilizar são lápis ou lapiseira, borracha, papel, régua, lápis de cor. Você também pode utilizar a canetinha preta ou os materiais que você tiver disponível. E, nesta primeira atividade, nós vamos fazer o desenho e colorido de observação com base em uma das obras de Mondrian. E o primeiro passo é fazer o desenho com base nesta obra. Bom, nós vamos transportar e tentar fazer o mais igual possível dentro deste espaço. Este quadro, ele está dividido em 20 partes, entre quadrados e retângulos. Então, vamos observar bem e tentar fazer o mais parecido possível com o artista. Depois do desenho concluído, nós vamos pegar as cores que Mondrian utilizava, como amarelo, vermelho, azul, além do preto, o branco já é o próprio papel, e vamos já marcando igual a obra. Em seguida, nós vamos colorir. Neste trabalho, eu vou utilizar o colorido intenso. Vou misturar o lápis de cor com a canetinha. Mas, vocês podem escolher o tipo de técnica, entre o colorido forte ou o colorido intenso. Agora que eu colori quase todas as partes com o lápis de cor, eu vou escolher agora este vermelho, que já foi colorido com o lápis de cor, e vou deixar ele mais intenso, usando a canetinha vermelha. Vou passar por cima e vou pintando por pequenas partes. Vou pintando com a canetinha e depois vou tirando o excesso com um pedacinho de papel higiênico. Para finalizar o trabalho, eu vou contornar tanto as linhas horizontais quanto verticais com a canetinha preta. Se você não tiver a canetinha preta, você pode usar também o próprio lápis de cor preto. Com o trabalho finalizado, você pode recortar e colar sobre uma superfície. Pode ser estampada ou lisa. Não esqueça de dar um novo título ao seu trabalho. Bom, espero que tenham gostado dessa atividade. Agora, vamos para a atividade número 2. Na atividade número 2, vamos transformar o ambiente de uma sala com estilo Mondrian. E para isso, nós vamos utilizar lápis, borracha e régua. Primeiro nós vamos desenhar, para depois colorir. Depois do colorido finalizado, não esqueça de contornar de preto. Para dar o acabamento. E não esqueça também de dar um novo título para este ambiente. Se você quiser, você também poderá recortar e colar sobre uma outra superfície de papel, lisa ou estampada. E o resultado final ficou assim. Bom, espero que vocês tenham se divertido. E até a nossa próxima aula! E até a próxima aula! E até a próxima aula!